O PNT lhe apresentou na casa o cidadão na Inlima nebe usa a casula anessa namolulik para o Ministério Público. Polícia Nacional Timor-Leste e o Departamento de Investigação Criminal Nacional elabora uma declaração russa cidadão na Inlima nebe antes nebe usa a casula anessa namolulik virá-lhe a mídia social nebe apresenta ona para o Ministério Público o de processo nunebe apresenta para o tribunal. A identificação do Ministério Público foi apresentada ao Ministério Público. A identificação do Ministério Público foi apresentada ao Ministério Público. A identificação do Ministério Público foi apresentada ao Ministério Público.